Vamos dançar Piston tirou a surtina Pegue seu par A noite é uma criança É o universo da fira Convidar Pra bailar Vamos cantar Pra espantar a tristeza Extravasar E celebrar essa noite É o universo da fira Convidar Vem dançar Com exuberância A dama encanta a cada girar E com elegância Um homem conduz Passa a passa a marcar A pista reluz Feita um chão de estrelas No céu mais coelhar E a vibrar Com os netais a soprar Vai Vestido sandálias Um terno de linho Um beijo Um chameiro Um simples carinho Amigos, amantes Casais e sozinhos A dança O amor Estão no ar Vamos dançar Piston tirou a surtina